É isso aí, cara. Olha aí, galera. Cura o sorquim, né? Olha aí, galerinha. Sofrimento de um rapaz brasileiro. Preguiça. Na atividade. Ralando o peito pra ganhar 40 reais. Bora, suquinho. Atividade, irmão. O que é que 40 reais não faz, né, brother? Alô, o sorquim, né? A vida não é essa maravilha, não, brother. Vamos trabalhar, irmão. Primeiramente, Deus. Segundamente, nós temos força de vontade pra levar o Brasil pra frente. É verdade. Também na mesa dos empresários que escraxam com nós. É, Rocha. Tem que suar, irmão. É. Tem que suar. Desagola. Tá valendo, tá valendo. É isso aí, hein, galerinha. O Wilson Kinder... Olha a carreta lá, carrega. O Wilson Kinder não vive só de filmagem. Não, irmão. Tem que trabalhar mesmo. Vai lá, bro, né? E aí, Wilson Kinder. A carreta tá fazendo o que aí? Olha aí o muque do menino. O bicho é forte, viu? Hooker. E outra. No canal do Wilson Kinder vai começar o desafio, viu? E aí, motor, o que é que tu tá achando? Tá achando? Meio pesado, aberto. Eu até agora não achei nada. Vou achar o último saco da... Vou achar o último saco que eu... Os quesinhos subiram lá. É isso aí. É isso aí, galerinha. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Falou, galerinha do YouTube, velho.